Se divertir em meio à natureza se tornou uma boa opção para muitas famílias nesta época do ano. Os recantos e campings recebem muitas pessoas que preferem se afastar do barulho da cidade e relaxar na virada do ano. A maioria dos lugares ficam à margem de rios, como este aqui. Com o calor que vem sendo registrado nos últimos dias, sem dúvida é uma boa opção. Mas para curtir com segurança, é muito importante ficar atento. O Corpo de Bombeiros repassa algumas orientações para adultos e crianças. Caso as pessoas queiram se banhar em piscinas, em clubes, é de que esses lugares estejam devidamente regularizados diante do Corpo de Bombeiros. Aqueles locais que são os recantos afastados da cidade, no interior, é que se conheça o local. Primeiramente, se conheça o local, profundidade. Aí tem mais as orientações com relação aos adultos de não entrar na água tendo ingerido bebidas alcoólicas ou uma alimentação pesada. E com relação às crianças, sempre que estejam com coletes, com boias e um adulto cuidando dessas crianças. Então, essas são orientações que são para todos, as principais orientações que a gente procura repassar a toda a população para que esse banho e esses dias de verão sejam usufruídos corretamente, com alegria, com felicidade, visto o final de ano, para que não traga prejuízos a nenhuma família com a perda de um ente querido por conta de um descuido. No caso de crianças, Tenente, mesmo com coletes salva-vidas, com equipamento apropriado, não significa que a gente pode relaxar em relação a elas. Isso. A presença de um adulto é importante porque o colete, às vezes, pode subir um pouco ou descer, dependendo como for colocado, e a criança pode, às vezes, ingerir um pouco d'água. E nesse ingerir, ela acaba se assustando e daí é onde há o desencadeamento de um afogamento, de algo mais perigoso que possa resultar numa tragédia para a criança. Então, por isso que é importante a presença de adultos quando as crianças estejam na piscina. O que o senhor pode nos orientar, Tenente, em relação a esses instrumentos salva-vidas? O colete, a boia, existem aquelas que colocam nos ombros da criança. Existe algum ideal ou algum que não pode ser usado? Os pais devem buscar os equipamentos que são regulamentados, que têm lá o certificado de que são aprovados pelos órgãos competentes. No nosso caso, o Inmetro. Isso. E também o ajuste dele. Tem que procurar ajustar ao tamanho da criança. E isso é o pai que vai, o pai e a mãe que vai ali colocar e ajustar corretamente. E volta e meia, trazer a criança de novo, olhar o equipamento para ver se está bem ajustado. E o mais importante é que as crianças não fujam ao olhar do pai ou da mãe durante o banho.